DJ Pai é o meu moleque, piranha Lá da cada hit, deve ver, é um tapa na sua cara Ela gosta de hoje e por isso ela passa foda Tchaca 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 tchaca, tchaca tchaca na butaca Tchaca 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 t Checa, checa do piru 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 You're a boy, you're a boy, you're a boy, you're a boy, you're a boy È unطal de socorro LIT INTO EATO 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 OPRO LIT INTO EATO POWROR주는 tur acesso sucks B Financial presidency O AKO TABO TOY swię XIV È muito avançado Está muito na frente da concorrência